Fala galerinha do YouTube Lady Sparda de volta no Poké World, Pokémon com Kubiord, tô aqui com o Tiaguinho, e aí Tiaguinho? Lorde, e o Hiro tá participando hoje também, e aí Hiro? Tudo bem? Tudo bem, e por que que eu comecei uma hora dessa galera? Dois motivos, primeiro porque tem bubassauro aqui, e eu tenho comida de bubassauro, né gente? E segundo que a gente tem uma missão também aqui bem pertinho, tomara que a comida, não é, cadê? Não, ah, tá de brincadeira, que não é comida de bubassauro, Zê? Eu não tomo a comida na mão? Como assim eu não peguei a comida? Não, peraí, peraí, Lid, cedei, cedei, cedei Agora eu peguei a comida, agora eu peguei a comida Vai pegar outro lá Aí, pode matar esse daí, Lorde Ah, agora, agora já ia me perguntar, porra, eu tô trolando uma Lid de novo? Não é E o Lorde tá com eco na voz hoje, porque o quarto dele tá sem nada aí Acho que a mãe dele decidiu deixar ele dormir no escuro, sei lá Vai correr até uma bubassauro Eu moro, eu vou chegar aí Eu entro dentro da plantinha, ó Ah, e a outra coisa que a gente ia fazer era? A missão e tentar encontrar o crocodilo Fá, 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 fá E tá ficando de noite E o que que tem, será, na missão? Hmm Tem um Olha, um exótico Assim, de matar? Nossa, agora é muita corredicora, hein Não é? É pra ir pro sul? Só pro sul, eu falei, né Beleza Cadê a missão? Cadê a missão? Aqui Olha ele lá em cima, ele pulou lá de cima e caiu lá embaixo O que? O troll Uma maçã Primeira de ponte Eu tenho uma ponte, então Vocês podem capturar Vocês não vão brigar com ele, não? É um troll É, que eu vou te falar Bora, bora, bora Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, viu? Nossa, como morreu fácil Ele drogou coisa, leva a 26, gente Eu vi, explica aqui Você ganhou aí Você ganhou aí? Sim, é um Defende o troll Caramba, talvez a gente apanhou tanto A gente tá tão forte assim agora Uhum Nossa Sim, e agora? Eu queria, galera Eu ia tentar encontrar outro continente Já que esse daqui A gente já passou por vários Parecidos, né Vamos pra água agora de novo Vamos pra água Vamos Vamos pra água O Lord Seu teleporte Eu tenho um Bulbasauro Vocês não têm Uhum Agora andando numa montanha Aqui num continente É isso mesmo? A gente tá assim Que frio na barriga Que frio na barriga Ai, a gente pula Vem logo um penhasca atrás Hum Espera isso É Leite Hum Espera até chegar A close-up Que você vê O que é que é que é No barriga Né? Já imaginou? E também Eu jogar esse jogo aqui Em primeira pessoa Com a close-up Isso ia ser legal Não, eu tô falando Em algum jogo Que envolve Imagina O barriga Deve ser lá Mas aqui também é legal Nossa Entardecer aqui É bem bonito Viu? Uhum Fica laranja No céu A gente tá perto De outro continente A gente tá longe É Ló Aquela montanha Cortada no meio ali Né? Parece Sei lá Qual montanha? Aquela montanha Cortada Já passou Já a gente passou É porque eu tava olhando o mapa Eu não vi Tinha um corte Num formato interessante Ah moleque Eu pulei Ah Vocês quebraram Ai Não vale Ai Thiago Quem passa? Quem passa? Corrida de laprinhas Mas eu já passei E eu vou passar mais ainda Fui Não Mas não vale usar bug não Eu não usei bug Eu uso isso Eu vi Eu vi Eu não usei bug Eu usei skill É totalmente diferente É claro Ok né Se a skill não fosse bugada Só que a tua skill é bugada A minha não é não Se eu usar ela Que eu saio do barco Sim? Ah não Eu tô falando Esse barco que eu fiz para mim E aí já chegamos? Ah Pera aqui não Ah Começou A lei Chegamos 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 E agora A gente encontrou o cocodilo O cocodilo Aqui O que? O cocodilo Sério? Você pediu? Você pediu? Ah o cocodilo Cadê a comida ligeira Antes que ir? Tchoco Qual é a comida mesmo? É de Sandal 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 Nossa É o Caramba Tchicfi E aquele bicho lá Que passou pela gente É o que? O que? O Elkid? Gente Passou pela gente? Quem? Ah o O Pips Gente posso chamar? Calma Eu tenho comida para esse? Não Não tenho Posso chamar gente? Chama de que? Pronto Eu vou chamar o boys Que boys menina? Ah tem um boys ali Que boys é aquele ali? O Alitoge Ah O Alitoge preso Que ele desprendeu Quando cheguei para É uma água Eita o cachorro Eita foi mal E não é aqui Olha Lord Olha tem o meu soldado Meu cocodilo Ah que bonitinho Olha ele nadando Esse nada lindo aí Ele nada de muito prazer Ok né Elegância Tá lindo Tá lindo Sabe o que eu acho engraçado desse jogo? Aqui Tá vendo eu aqui embaixo? Tô Ah tá Você tá ali Você tava olhando pra frente Tava olhando pro Lorde Vai Você perdeu Você perdeu Perdi foi Perdi Por que que tem peixe na terra? E por que que tem mago na água? Aí Né? De vez em quando a gente vê mago lá no fundo do rio Peixe na terra Toda a lógica do mundo aqui E chegamos É aqui É mesmo ali é outro continente Vamos ver o que nos espera aqui Meu é sério Tá difícil pra caramba De encontrar neve E deserto Na moral Tô aqui no mar aqui Um dia você chega na intagre É Cheio de novo na barriga Pra mim não dá pra caramba Pra mim não dá pra caramba Pra mim não dá pra caramba Não Preleza Vou pegar um Que corre aqui Aí Que? Atravessando essa linha aqui? É Mesma coisa Ai que cocô Ah mas tem mais um Mais pra frente Caramba galera A gente não acha um continente diferente Tem mais um continente mais na frente Se eu não estiver enganado É Mais um continente mais na frente Só não dá pra pensar A gente não acha Deserto E nem acha Nem a neve A neve nem aquele Escurão lá com o meu nome Só porque eu queria pedir Presente de papai noel Né Ah isso aqui é o O papagaiozinho que eu já tenho Que foi? Tinha uma montanha ali Meu bichinho ia passando direto Né Eu também Cheguei a dar uma Oh Agora que eu fui perceber A gente pode ir pra um outro continente Aqui do lado Bora ver? Então Entra aí não reta Por causa disso Tem água aqui Aproveita a água Pra ir de barquinho Se gostar disso Sério? Que você vai de barquinho? Ah tem água aqui Dá pra aproveitar Esses carinhas São do bem ou do mal? Do mal Ah Dá pra aproveitar a água todinha Então vamos Nossa é bem mais rápido mesmo Ah acabou a água aqui Ficou rápido A gente dá pra aproveitar Mais na frente Nunca se se preocupar Porque quando Chega Aqui a continuação Aqui a continuação Ficou bom Ficou muito bom Mas aí vai Direto ainda? Direto Então bora na água Então Mas ficou raso Por um tempinho Aqui de novo Olha Mas vale a pena Aí vocês pegam O caminho da esquerda Que vai continuar Até o Outro Que engraçado Ah não É pra cá Agora segue Segue Pra cá Ele é bem grande Onde que eu tô? O que é? O que é? É porque é pro sul Pronto Eu tô aqui na água Usando barquinho Meu Deus Que bom é esse? Que o quê? Um cinza E amarelo? Ai caiu Que bioma é esse? É neve! NEVE! Ai, não é, tá chegando a neve! Neve? Porra! Tá aqui sim, outro bioma diferente, olha que bonito! Caramba! Ah, falei? Os peixes doidos... Eles tão muito ligados aos biomas, cara. Tinha tirando flecha... É mesmo, ele acabou de dizer que ia ser neve. Ah, pode só ficar de manhã, né? Nossa, que bonito! Vamos dormir aqui pra ficar de manhã! Ah, Lady! Ah, é! Aqui é diferente, olha! Nice! Aqui é o coraçãozinho branco! Eu me lembro, acho que a gente tinha que esquentar ele pra fazer... Pipoto! Você tem pipoto? É pipoto! Eu tenho... Pipoto! 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 Cadê o Pipoto? Aqui! Ai, gente! Que bonitinho! Ele quer sorvete! Quer sorvete no zelo! O cara mora no zelo e quer sorvete no zelo! É... Ai... Mais um cafézinho aqui tem aquele! Ai, Erô! Meu Deus, eu vou rir agora. Que bonitinho. Agora eu posso dormir em paz. Só tem cama pra um aqui. Que é isso, Thiago? Eu leio, eu leio. É com essa bunda, é com essa bunda. Agora eu me lembro de alguma coisa. Ok. Sabe o que foi que o Duque chamou a May? De quê? De Bob e o Constituto Aversão Feminina. Ok, né? Bob e o Constituto Aversão Feminina. Meu Deus, hein? Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui. Pra amanhecer o dia. Dormindo passa bem mais rápido. Parece que eu tô aqui de cara no colchão, né? Não sei a lógica, né? Dormir com a cara no colchão. E eu volto já quando amanhecer o dia pra mostrar esse bioma aqui pra vocês. Não tira meu pi-plup daí. Ele é fofinho, olha. Será que vai ficar pertinho, ó. Ó, cheguei. Caraca, esse estúdio tá um breu. Ou esse escuro. Né? E a gente volta já. Voltando aqui, galerinha. Eu continuo aqui no meu soninho. Os menininhos sentados ali, ó. É porque aqui tá muito frio, gente. Aqui tá quentinho. Tá quentinho aí, é. É. Só esse Pipop Suicida aí, não. Comando sorvete no meio do... E legal é que ele tá dentro do colchão aqui. Sei lá como é que é o nome disso aqui, né? Colchonete? Colchonete. Ah, sim. Ela é isso. Oi. O que foi? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ah, tá. Ó, Lorde. Tu sabe fazer isso aqui que o Thiago tá fazendo? Ah, sei sim, sei sim. Vai, quero ver vocês dois dançando uma carinha daí, vai. Vamos lá. Os dois. Calma aí, calma aí. É porque eu tenho que guardar os itens. Isso, assim. Fica diferente pra mim. Dança, Lorde. Ah, eu não posso dançar. Não? Não, porque o meu personagem, ele... Ele... O personagem de vocês não bate com a mão, entendeu? O meu jazz, ele bate com a mão. Ah, tá. Não deve ser o... Não, eu tenho habilidade... Eu tenho habilidades com a mão, entendeu? Você acabou de falar que a gente não bate com a mão. Não, eu queria dizer assim, vocês não têm ataque, entendeu? Algum tipo de ataque. Eu tô batendo aqui. Ele tá bebendo poção. Que absurdo. Acho... O Thiago não quis entender o que eu bebendo. Tá, vamos dar uma explorada só pra gente ver mais ou menos como é que é. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ir direto pra cidade, porque é muito longe. É? É, vamos caminhando pra direção da cidade, que é muito longe. Eu não quero tirar meu Pi-plup pra pegar a montaria, porque ele é muito bonitinho. Já vem. Hashtag, vem. Vem a pé. Puxa ele de um bosque. Puxa ele de um bosque. Ok, né? Só acho que a gente tá um pouquinho mais fortinho. É, mas... Por que que meu Pi-plup tá dançando? Ele é batedor. Ele é batedor. Ele ataca com a mão mesmo. Ih, rapaz, esse negócio de batedor não faz. Batedor. Batedor. Ele não é, ele não faz essas coisas. Ele bate o braço. Ele não faz essas coisas. Existe comida pra round? Eu que não sei, né? Nesse frio aqui, eu acho que você tem que ficar em constante movimento, né? Diga nada, viu gente? Diga nada. Não. Ah, galera, então é isso aí. Eu acho que esse episódio vai ficar por aqui. Eu vou mostrar mais esse continente no próximo episódio. Mas já, eu não deixava não, hein, galera? Eu não deixava. Gente, gente. Olha uma coisa que não faz o menor sentido vindo atrás de mim. Como é que essa coisa tá sobrevivendo aqui? Como é que essa coisa tá sobrevivendo? Me diga. Olha a temperatura. Olha pra isso aí. Como é que o Charmander consegue sobreviver a menos 20 graus? Então, por isso que ele tá nervoso aqui, porque tá menos 20 graus. Não, mas ele estaria morto, gente. Bom, galera, então é isso aí. Esse episódio vai ficar por aqui. Valeu. Se você gostou e gostou do meu fofinho pip-plop, olha ele aqui que lindinho. Não esquece de dar um gostei no vídeo. Valeu, meninos. Valeu, Tiaguinho, Lorde e Hero. Até a próxima. Valeu e fui!